E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, pessoal. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais uma partida 3x6. Eu vou falar a real, eu treinei um pouquinho aqui antes, né, pra aquecer e tal. Eu não vou trazer qualquer partida da merda pros moleque. Ai, meu Deus! Eu não vou trazer qualquer partida da merda pros moleque. Ai, meu Deus! Corre, gente! Aqui, consegui dibrar, ok, pulado aqui. Vamos tentar novamente. Ai, tirei do cara na hora do totózinho dele. A bola... Ai, eu errei o foo! O foo! Eu errei, não pude ter errado. Calma, vamos pegar esse turbo aqui, sai a milhão. Cadê o turbo central aqui? Eu pensei que ele ia estar aqui, não tá, beleza? Eu peguei esse outro turbo. Meu Deus! Ah, não, eu errei! Errei de novo! O meu time tá dançando dentro do gol. Por que meu time tá dentro do gol, cuzão? What the fuck, velho? Por que os caras tão dançando o gol ali? Olha aí que... Vamos lá! O que tá acontecendo? Eu errei, beleza. Olha ali! Ah, os caras tão loucos, tio Céu. Cê é maluco? E cara, eu perdi as duas últimas partidas antes dessa. Então assim... Acho que talvez hoje não seja um bom dia pro Rocket League, mas a gente vai tentar, né? Eu tenho a minha obrigação com vocês de trazer na melhor hora do dia a nossa partidinha de Rocket League. Por pior que a partida possa ser, certo? Porque essa... Ah! Eu fiz gol contra! Não fiz. Nossa, mas não fiz por muito pouco, hein, time? Quase foi GG ali dos caras, parça. Não, beleza. Saímos, montamos contra-ataque. Um chute. Benha, nossa senhora! Ai, caralho, a bola tava muito alta, mano. Ai, caceta! Vamos lá, volta com tudo. Ih, agora os caras fizeram ainda, pra piorar. Puta, perdemos um gol daquele ali, com um belo chute do meu amigo, com um belo voo meu, e levamos um gol neste contra-ataque intrépido. Intrépido é uma palavra boa, né? Eu gosto das palavras difíceis e bonitas. Intrépido. Contra-ataque intrépido. Puta, que pariu. 2x0. Virar essa partida aqui vai ser... Vai beirar o impossível, né, jovens? Mas enfim, vamos lá, continuar. A gente conseguiu aqui vencer o primeiro... Ai, se esse maluco não pega... Ninguém pega essa bola pela parede. Se ele não pega ali... Olha o gol. Ah, não, parça. Oh, caceta! Olha o cara fez um gol do gol. Ai, cacete! Calma. Sai daqui, filha da puta. Estou passando aperto, senhores. Estou passando a fucking aperto. Ih, 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 cruzão. Eles vão chegar antes de mim, né? Vão. Então, calma. Meu Deus! Boa, amigo. Tirou, tirou, tirou. Agora é nóis. Monto contra-ataque. Ai, errei. Calma, errei que eu vou ter que pegar o rebote aqui, né? Que merda. Pensei que ele ia, hein? Pensei que ele ia, hein? Uh, garoto. Opa. Ai, cacete. Errei de novo. Que merda, mano. Opa. Boa, time. Ah! É agora. Boa, garoto! Eu disputei com três, leio. Ficou ali no jogo de corpo. Aqui, ó. E eu ganhei, garoto. Olha ali, ó. O cara veio que caiu. Eu segurei o outro ali. E ajeitei pro brother. E só empurrou. Agora que eu me liguei que meu time tá com um a menos, parça. Será que ele deu rage kit no começo quando perdeu? Será que ele caiu? Não sei. Mas ficou difícil. O que já tava difícil, ficou ainda pior. O que já era ruim. Ficou pior. Nossa, é muita entrada de sessão da tarde, né? Tá, ainda bem que eu fiquei aqui meio que dentro do gol. Esperei a bola vira e ela veio mesmo. Agora é a hora que a gente tem que tirar, velho. Puta, até agora eu não tinha percebido que tinha faltado um cara. Eu não tava sentindo falta. Mas agora eu cometi o erro de perceber. E aí perceber agora vai dificultar muito mais. Porque agora toda hora eu vou falar. Ah, faltou um cara aqui. Só vai perder por causa desse um cara. Tira, amigo. Boa, garoto. Eu vou voltar pro gol. Não, a bola veio pela parede aqui. Ela vai rebater e vai... Deixa eu quicar. Ai, mano. Se quica essa aqui, garoto. É que ninguém deixa eu quicar, né? Todo mundo sabe que quicou. Quicou com o patife e foi pro gol. Não, mentira. É porque quicou com qualquer idiota é gol. Ah, e se eu pego esta bola? Pelo menos o rebote. Calma. Vamos lá. Um a menos. Os caras estão voando pra cacete. A partida está perigosa, senhoras. Erraram. Nossa, erraram. Errou. Errou. Agora é a nossa vez, ó. Deu aquele porradão na parede. Mas eles pegaram o rebote na direção do gol. Ficou perigo. As vezes essa bola vai entrar. Não entrou agora. Por um milagre, meu Deus. Eu errei. Eu errei um toque ali que eu não podia ter errado. Será que eu vou fazer? Será que eu vou fazer? Será que eu vou fazer, garoto? Dois a dois com um a menos, mano. Sério, se a gente vencer essa partida, eu vou ficar muito feliz. De verdade. Olha, long goal. Sim, eu fiz lá do campo de defesa. Foi um belo chute, meu garoto. Um belo chute. Caraca, vencer um 3x2 vai ser insano. Deixa o brother, mano. Vai pra cima. Beleza. I got it. You got it, man. You got it, man. Wow. Thanks, bro. You did it. You are awesome. Vamos ver se eles vão conseguir mandar um chute dali, ó. É isso que eu queria, jovens. É isso que eu queria. Ai, filha da puta, me pegou. Mas o brother pegou o rebote. A nossa chance é muito boa. Calma aí. Tem que ganhar essa treta. Perdemos. Dei a volta pra chief. Dei a volta pra chief. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá muito difícil, jovens. Tá extremamente difícil. Fícil. Calmou. Dei aquela picadinha de leve na parede, mano. A gente precisa de um pouco de sorte aqui e de muita habilidade, senhores. Essa é a verdade. Uou. Meu brother salvou de novo. Caraca, esse maluco joga muito, cuzão. Play. Sai daqui, bolinha. Boa. E meu amigo chegou e tirou de novo. E agora tá de frente pra mim, jovens. É perigosíssimo essa chance pra mim, garoto. Calma. Calma. Ah, errei. Puta merda. Meu brother tentou fazer a mesma coisa que eu e também errou. Calma, vamos voltar. Vamos voltar. Eu preciso pegar esse turbo aqui e os caras vão vir com... Me dibrou. Mas meu amigo não vai ser dibrado. Ele vai tirar essa bola daí. Ele vai jogar pra frente. A gente vai pegar um cruzamento incrível aqui e vai fazer esse gol. Ou não, né? Ou não. Ou fodeu. Ou fodeu hard. Ai, que bacilo, cuzão. Desculpe, amigone. Eu tentei. Eu dei o meu melhor aqui, mas não deu. Não foi possível. Infelizmente, os brados aqui estão numa vantagem que faz a diferença. Um jogador faz a diferença. Ah, se ele não pega essa bola no ar agora, talvez eu tivesse mais uma chance. Ah, eu tô muito triste. Ia ser a vitória mais linda que eu já tinha arquivado aqui no Rocket League. E sabe o que é pior? Eu caí muito no rank. Eu tava no 750. Vamos ver pra onde eu fui. Eu diria que eu tô em 680. Por ali, cara. O que vai ser muito triste. Esse jogo tinha que ter um jeito de não foder a gente. Será que... Ó, eu tô em 700 ainda. Talvez ele não tenha dado o desrank em mim. No bagulho de tipo assim. Ah, não, porra. O cara deu rage kit. Né, galera? Galera, eu ganhei uma porrada de item. Vamos ver o que eu ganhei de novo. Eu ganhei coisa pro breakout. Vamos ver. Eu ganhei adesivos pro breakout. Caralho, eu peguei todos os adesivos do breakout. Que foda. Caralho, será que eu liberei tudo de todos? Vamos ver. Do hotshot. Hotshot falta... Não, todos os adesivos do hotshot. Caralho. Do Merc. Todos do Merc? Caraca, cuzão. Eu liberei tudo no jogo, parça. Você tá me tirando? Ah, olha. Falta um adesivo. Sério? Caralho, vou até jogar com esse carro aqui. Porque é o último que eu vou liberar. Né, galera? Bom, pessoal. Então, a gente vai tendendo por aqui esse vídeo. Eu vou filmar só uma partidinha. Porque eu estou chateado. Eu estou magoado. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patófia. Até a próxima. E valeu!